A história, disseram que tinha uma menina, que tinha uma pivô da separação. Embora, acha isso tão sem pera em cabeça, porque ninguém separa com o outro, porque outra pessoa entra no lugar. Já tava ruim, aí se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for aquela, ia ser qualquer outra pessoa. É verdade. Mas até a foto dela postaram, né? O nome e tudo. Nome e tudo. Nome, página, tanto que ela precisa até bloquear a página. Mas ela tem alguma coisa com ele? Então, no passado, dizem que até eles já tiveram alguma coisa e tal, já se conheciam pelo menos e tal. Deixa eu ver se ela... Ela é bonitona, né? Deixa eu ver a foto que você tem aí. Olha lá. Ah, ela é linda. Bonita também. Ela é atriz também. Ah, ela é muito bonita. Também é bonita. Ué, mas se eles já tiveram alguma coisa no passado, talvez tenham se encontrado só com um amigo, né? Sim, com certeza. Só que, assim, as fãs da Grazi, ou os fãs, né, de uma maneira geral da Grazi, acabaram indo um pouco na página da Larissa e, de repente, ofendendo. Ela primeiro bloqueou os comentários. Ah, gente, é muito chato isso, né? Ah, infelizmente, é. Ah, gente. Isso acontece e eu também acho muito chato. Mesmo por quê? Por que as pessoas acham que tem que ter sempre uma traição quando terminam um relacionamento? Aliás, o Caio, ele fala sobre isso. Não é? O Caio Castro. Então. Ele fala sobre isso. A gente tem o post. O que ele falou quando falaram disso? A gente tem. Quando a gente fala em traição, a gente fala de um assunto muito sério. E o Caio Castro, com o bom aquariano que é, fica quieto até onde dá. Mas quando é pra falar... Aliás, Cátia, depois, se você quiser, eu falo uma coisa muito legal a respeito do Caio, que eu andei estudando o mapa dele. Ah, é? Ah, eu quero saber. Você estudou o mapa dele? Olha, eu quero saber o que você descobriu. Iniciativa bacana. Achei? Só quando tem iniciativa. O da Grazi também. Também dos dois. Então, mas Caio Castro chegou e falou, ah, quando falaram que estavam traídos, falou assim, ah, aconteceu tal, tal coisa e esclareceu tudo. É, ele falou porque, realmente, quando a notícia veio do fim do relacionamento, ela não veio sozinha, né? Então, veio a notícia do fim do relacionamento do Caio com a Graza e veio também como se o Caio já estivesse se relacionando ou conhecendo melhor alguém. Ô, Cíntia, você tem o post aí do Caio? Temos sim, Cátia. Temos. Ah, então vamos mostrar. Deixa eu ver o que ele falou sobre isso. Vamos. Era importante que ele falasse. Olha lá, Cátia. Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós. E não será agora que iria alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos. Fomos maduros e respeitamos antes de mais nada. Nos respeitamos antes de mais nada. Respeitamos nosso amor antes de mais nada. E se puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi, boa semana a todos. Direto, né? Falou. Não dá nem pra deixar dúvida, né? Falou. Acho que isso realmente o incomodou, né? Independente da notícia do fim, que também é algo que... Ah, o fim é fim, né, Cátia? Assim, sempre gera um pouquinho de luto. Acho que sempre gera uma sensação de respirar alguns dias pra que a vida siga. Afinal de contas, assim, ó... Estavam juntos em algum momento, boa parte desse momento. Eles foram felizes. Ah, mas foram felizes até o final. É lógico. Mas se tornou uma relação que não era mais uma relação de amor. Pode ser de amizade. Sim. E aí, como teve essa coisa meio que subliminar. Ou não, de ele estar conhecendo alguém, ele achou necessário incluir nesse post, como você disse, é super objetivo. É bem a cara do Caio Castro. É. E falar, não houve traição e exijo respeito. Recado tá dado. Só não entende quem não quer. Se você quiser, desenha, né? Ele fez questão. Acho que nessa hora é até importante. Que o envolvido diretamente na história se manifeste. E ele se manifestou e da maneira mais direta possível. Ele fez direitinho. Você disse que, por falar em quem tá chegando, que a moça tá chegando. A moça tá chegando, tá desembarcando hoje no Brasil. Larissa. Ah, Larissa. Larissa, exatamente. Larissa Bonesi. Foi uma das primeiras namoradas dele, né? É, segundo as informações ali que o Léo Dias apurou, né? Com os amigos próximos, teria sido uma das primeiras namoradas logo no início da carreira do Caio Castro, né? E eles ficaram juntos aí por quase seis anos, entre idas e vindas. É, aquela coisa lá. Quanto ano ele tem, menino? É, e diz que eles nunca cortaram laços, Cátia. Então, assim... Ah, continuaram amigos. Continuaram amigos e próximos e tal. A Larissa, ela tá morando na Índia agora, porque ela é uma grande estrela. Ela mora da Índia? Exatamente. Ali, de umas plataformas e tal, dos estúdios indianos. Tipo Hollywood? É, tipo Telugo, na Índia. Ela é uma indústria de filmes ali, muito conhecida no local. E ela também é estrela de uma dessas plataformas de streaming, de um filme também muito badalado. Que legal. Então, diz que ela vai chegar hoje no Brasil, vai se hospedar em São Paulo, aluga um apartamento e tem aquele esquema de quarentena, né? 14 dias. Trancadinha lá. Trancadinha lá, pra esperar também. Quantos anos tem o Caio Castro? O Caio Castro tem 35. Gente, ele namorou seis anos com ela. Então, ele tinha o quê? 20 anos quando começou a namorar com ela? É, às vezes eu namorei... Porque depois disso já teve várias namoradas, né? Na verdade, eu acho que ele tem 33, ele é de 89. 33? Então, tem 33. Olha como você sabe. Eu fiz uma. Você fez uma. Mas eu também sou fã do Caio Castro. Ah, eu gosto muito dele também. Então, quer dizer, ela vem pro Brasil. Ela vem pro Brasil. Talvez por isso que já falaram que ela seria a pivô da separação, porque ficaram sabendo que a menina Calarissa vem pro Brasil e falaram, ah, é por isso. É, segundo informações também do Léo Dias, essas relações entre eles dois estreitaram um pouco, assim, foram estreitaram um pouco mais, assim, nesses últimos 15 dias. Assim, ligações de vídeo, chamadas ali. Ah, mas vocês são amigos. Quando a gente tem um amigo, se você tá num momento difícil, você desabafa, é. Um amigo ou uma amiga, né? Às vezes tá ali desabafando, né? Ah, isso é que eu acho que os dois têm que ser felizes. Eu acho também. Quer dizer, os três. Embora a Larissa não tenha nada a ver com a história dos dois, mas eu acho que todo mundo merece ser feliz. Merece mesmo. E se não tá feliz junto, quer separar, separa. Agora, a Grazi falou o que mesmo, Cíntia, da separação? Também foi objetiva, a Kátia também foi sucinta.